A matemática no ensino fundamental deve garantir que o aluno desenvolva a capacidade de recorrer aos conhecimentos matemáticos para a compreensão e atuação no mundo. São diversos os campos da matemática, como aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade. Por meio da articulação desses campos, a BNCC propõe que o aluno desenvolva a capacidade de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente para resolver problemas em diversos contextos. A área de matemática prevê o desenvolvimento de oito competências específicas em articulação com as dez competências gerais da BNCC. Segundo uma das competências específicas da área, o aluno deve ser capaz de desenvolver o seu raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, aplicando conceitos e procedimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Essa competência específica está relacionada com a competência geral 1 da BNCC, que se refere à valorização e utilização dos conhecimentos historicamente construídos para que o aluno possa entender e explicar a realidade. Se articula também com a competência geral 2. A BNCC prevê que o aluno deve ser capaz de exercitar a curiosidade intelectual, bem como a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções para diferentes situações. As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas ao aluno nos diferentes contextos escolares, de forma a garantir que possam desenvolver as competências específicas da área. Para o aluno do primeiro ano, uma das habilidades é utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e ainda reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim códigos de identificação. No terceiro ano, o aluno deve ser capaz de associar figuras geométricas espaciais, como cubo, bloco retangular, pirâmide, cone e esfera, e nomear essas figuras. No sexto ano, uma das habilidades prevê que o aluno possa compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes, de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. Atenção! A BNCC define as competências e habilidades essenciais que devem ser garantidas no ensino fundamental, mas a organização apresentada em torno das unidades temáticas não é um modelo obrigatório. É fundamental que as equipes escolares elaborem currículos e propostas pedagógicas que, considerando as realidades locais e o dia a dia de suas escolas, possam assegurar a todos os alunos as aprendizagens definidas na base. Acesse o portal da base para obter o texto da BNCC na íntegra, além de outros materiais que podem apoiar esse processo.